Este acidente de trânsito foi próximo das 17 horas da tarde de ontem aqui em Pato Branco, na área central da cidade. A colisão envolveu esta meriva conduzida por uma mulher e este gol, que no momento do acidente era dirigido por um homem. Ambos os condutores sofreram alguns ferimentos. O corpo de bombeiros atuou com duas equipes no local. A solicitação entrou como duas vítimas, uma colisão alto-auto com duas vítimas e princípio de incêndio em um dos veículos. Então, nós deslocamos juntamente com a equipe da ambulância e o ABT, porque o ABT tem o material de extinção de incêndio. Chegando no local, aqui nós reparamos com duas vítimas. Então, os dois condutores estão com ferimentos leves, estão sendo avaliados dentro da ambulância, para a nossa equipe de socorro da ambulância. A condutora provavelmente vai ser encaminhada para a UPA, está sendo feita a triagem com o pessoal do SAMU. E o motorista do veículo Gol aqui está recusando atendimento. Quando uma colisão acontece na área central, o Depatran logo entra em ação para ajudar as forças de socorro e salvamento. Neste caso, o corpo de bombeiros está aqui atuando, onde a polícia militar, inclusive, chega para auxiliar. O que nota-se é que alguns motoristas acabam não respeitando a sinalização de trânsito, onde cones foram espalhados ao longo das vias onde envolveu esse acidente. Alguns, inclusive, não respeitam isso e acabam desviando entre as viaturas, o que atrapalha o trabalho do corpo de bombeiros, ou então do SAMU, em algumas ocorrências. A orientação é a orientação da legislação de trânsito, né? Você se deparar com um acidente como aqui, o motorista já deveria, lá na quadra de lá, ele ter retornado. Então, aqui a gente está com o pessoal do Depatran fazendo a sinalização, né? A via está toda sinalizada. O rapaz, ele deveria voltar ou pegar uma outra via, não passar pelo meio das viaturas como ele fez. Ele acabou se perdendo e passando em cima de um cone. Então, isso se torna um desrespeito, tanto para a legislação como para as equipes de socorro que estão trabalhando aqui no local. No momento do acidente, a movimentação de veículos era grande.